Na Léo você encontra grande variedade de tamanhos e padrões de perfis para o seu projeto. Precisando de perfis para portas de correr e esquadreta, a Léo tem os modelos indicados para a sua necessidade. Os perfis são produzidos em alumínio com acabamento anodizado fosco ou jateado, que elimina as imperfeições do alumínio. Para aplicar, basta encaixá-los no vidro ou MDF, por pressão, e fazer a junção com a outra parte do material por meio de uma esquadreta, indicada para o perfil. Depois, fixe-os com parafusos. Os perfis podem ser utilizados em diversos tipos de móveis e projetos. Na Léo você encontra grande variedade de tamanhos e padrões de perfis para portas e esquadretas para o seu projeto. Fale com o seu vendedor! E aí Legenda por Sônia Ruberti